Uma imagem exclusiva, Renato. É aquela? Renato, a moto furtada no bairro Candelária, em Vena Nova. O Renato, o que roubam de moto em Belo Horizonte. O que tem, meu santo? O que estão roubando de moto em Belo Horizonte. Dessa vez, Renato, é uma XRE 190 vermelha, placa SJC 9F5. Renato, olha a cara de pau. E é sempre a mesma coisa, né? Esse é muito rápido. São dois, são dois na moto. Um vem na garupa, olha lá, estoura o tambor. Olha, olha a moto novinha, Renato. Lá no Candelária, Tiago. Lá no Candelária. Olha a velocidade que leva a moto, Renato. É 10 segundos, não é, cara? Se tanto, Renato, se tanto. A luz do dia, uma roupa movimentada. Tira aí, por favor, tira o bigode. Isso, mas a gente vê a placa. Se você tiver informação dessa XRE, foi roubada. Alô, Kelly! Um abraço pra Kelly, lá em Venda Nova. Vamos tentar ajudar a Kelly, né? Puxa vida, Renato. A XRE 190. Ô, Tiago, eu te pergunto. Moto trabalhador, Renato. Moto, o carnezão tá lá esperando pra que tá, Renato. Os pilas, eles roubam em 10 segundos. Vamos ver de novo a imagem deles roubando. Põe de novo, Renato. São verdadeiros maratonistas do crime. Aí eu te pergunto, Tiago, 10 segundos pra roubar. Quantos anos pra pagar, hein, Tiago? Eu tô contando. 5, 6, 7... Vamos lá. 8, 9, 10... Vai dar 20 segundos. Girou, estourou o tambor, levou. 13 segundos. Como é que pode, né, rapaz? Como é que pode? Os caras... Eu fico me perguntando, será que... Por que é tão fácil roubar a moto assim? Será que as empresas não podem fazer um... O sistema um pouquinho melhor, não, bicho? Não pode. Hã? Não tem condição. Pelo amor de Deus. Tomara que põe de novo a imagem da moto na tela. Se você, tipo, você de Venda Nova, Ribeirão das Neves, você aí do Vetor Norte, Neves Paziano, Santa Luzia, se tiver informação, essa XRE foi roubada ainda há pouco. Aqui no Alerta, Renato, a gente mostra e vamos tentar ajudar a população que tá sofrendo. Como é que rouba? É trabalhador, pai de família, leva a moto do cara, Renato. É muita raiva, viu? É muita safadeza, é muita pilandragem, viu? A casa tem que cair pra esses filas malditos aí, ó. Mandrax do forto, Lazarenos. Ô, Renato, e a polícia continua procurando suspeitos de um roubo em contagem, Renato. Na região metropolitana, é um roubo de ainda poucos. Militares continuam perseguindo suspeitos. Eles roubam carro, roubam moto, roubam casa. Tem condição, não? A Etel Correia mostra pra gente. Renato, o crime aconteceu no bairro Santa Maria, em contagem. De acordo com a polícia, homens armados invadiram a casa onde estavam dois moradores, um deles cadeirante. O outro foi amarrado, enquanto os criminosos agiram. Eles fugiram do local em um sandeiro prata e a polícia foi acionada por vizinhos. Os policiais fizeram rastreamento pela região, mas ainda não conseguiram localizar os suspeitos. Os policiais rastreamentaram a região à procura de suspeitos. O helicóptero deu apoio às buscas, mas o veículo usado na fuga não foi encontrado. E nem os criminosos ainda não se sabe o que foi levado da casa invadida.